Olá, eu sou a Bruna e eu sou a Marina e nós nos formamos em Nutrição na PUC Campinas. A gente se conheceu no início da faculdade, logo no primeiro ano e no quarto ano a gente já foi fazer TCC juntas e aí nunca mais se desgrudou. Aí agora a gente, no início desse ano, a gente começou a pesquisar clínicas para a gente atender em conjunto, já que assim, a nossa área, cada uma atua com um foco diferente. Então aí a gente já começou e agora no início de setembro a gente encontrou a clínica que a gente gostou, fez tudo direitinho, do nosso jeitinho e agora a gente começou a atuar juntas. A gente capta pacientes através das redes sociais e aqui a gente é independente. A gente marca, a gente procura o paciente, então ele entra em contato com a gente, a gente agenda, vê qual é o melhor horário, a gente passa também relação de valor, pagamento, então é tudo feito por nós. E a gente tenta manter esse vínculo mais próximo de paciente e profissional. A primeira consulta é composta por uma anamnese, então a gente faz perguntas para o paciente sobre o histórico alimentar dele, histórico até de vida, antecedentes familiares também, para a gente já ter a base. Fazemos também um recordatório 24 horas, então o paciente conta mais ou menos o que ele comeu no dia anterior, que é o que ele geralmente come. Então com essa base a gente monta um plano alimentar para o paciente, de acordo com a rotina dele, não mudamos muito isso, e com o foco dele. Eu gosto desse contato paciente-nutricionista que a gente vê que a gente consegue cuidar e através da alimentação, que é uma coisa que a maioria das pessoas gostam. Eu gosto muito disso, de reeducar o paciente quanto aos alimentos, que hoje em dia a gente vê muito casos de obesidade, doenças crônicas, não transmissíveis, por exemplo, diabetes, hipertensão. Então trabalhar isso com o paciente, do paciente entender o que é melhor para ele, então isso para mim é o melhor. Nutrição, eu posso falar para você que é desafiador assim, porque assim, a gente vê muita gente querendo dar pitaco, aonde não tem entendimento. Então assim, a gente vê que tem gente que quer colocar informação que às vezes não é correta, então a gente tem que lutar com isso, falando, ah não, isso que está sendo pregado não é certo. Vamos estudar de acordo com a ciência e ver o que é o correto. Eu faço uma especialização em nutrição materno-infantil. Meu foco mais para frente seria nichar só nesse público, principalmente criança. Eu faço pós-graduação em nutrição esportiva e estética e eu quero carregar para esse lado mais a minha carreira. A nutrição na PUC é maravilhosa, principalmente pelos professores. Os professores são sempre muito acolhidos com a gente, todas as nossas dificuldades, eles nos ajudam. Ajuda a gente a enfrentar também os desafios da nutrição. A gente vê em outros lugares que as pessoas têm que procurar estágio. A PUC já traz para a gente os quatro estágios obrigatórios e que também, assim, maravilhoso. A gente teve, mesmo em período de pandemia que foi encurtado, mas mesmo assim a gente conseguiu ter a prática mesmo do que foi. A gente teve, mesmo em período de pandemia que foi.